Este Porsche 356 é um exemplo da engenharia alemã. Porém, ele não pega estrada há décadas. Tem uma fita isolante aqui. Trocamos o carburador, sistema de ignição e reparamos o tanque de combustível. Mas o tempo está acabando e o carro não deu a partida. Qual é o problema aí, John? Eu não sei. Bom, Rick, é o seguinte. Você disse que depois que alguém mexeu, o carro não pegou mais. Então descobrimos que instalaram um distribuidor invertido 180 graus. Nossa, sério? Isso então explica por que o motor estava falhando e oscilando antes. Vamos tentar dar a partida. Estão prontos? Com certeza. Eu estou pronto. Eu quero ouvir o ronco dos 75 cavalos. Boa! Liga! É! É! Deu um alívio quando o motor pegou, porque a gente não sabia se ele estava bom de verdade. Aí sim! Você pode arrumar os carburadores e todo o resto, mas até girar a chave e o motor realmente pegar, não tem como saber se está tudo bem. Desliga! Que isso! Agora foi! Que maravilha! Rick, o motor não liga desde quando você era criança. O que está passando pela sua cabeça? Que o meu pai vai adorar escutar esse motor. O carro ficou encalhado por mais de 40 anos, mas agora ele está funcionando. Mandou bem, John! Eu gostei! Essa família, isso é muito importante. Valeu, cara! Legal! Legal! Só falta eu terminar de montar agora. As rodas e os pneus acabaram de chegar. Nós queremos usar uma roda similar à que o Porsche tinha antes. Esta, por exemplo, é nova. É cromada. O pneu é só um pouquinho maior. Apesar de não ser muito, senão ele poderia raspar aqui nos paralamas. Ela vai ficar ainda mais bonita quando eu colocar a calota. Olha só, galera, dá uma olhada nessa calota. Dá outra cara. Tadá! Ficou incrível. Ô, Rick, me ajuda a prender desse lado? Segura firme, hein? Tá bom. Tá. Aqui. Será que ficou bom? Prontinho. Encaixou. Tá bom. E aí, John? Uh, é o farol? Diz que é o farol. Mas é claro que é o farol. Ele chegou! Maravilha! Eu tô feliz agora. Prontinho. Pronto. Descende. Oh! Isso. Ótimo. É isso aí. Dá, vou eu. Ei, sai da frente. Não! Não, agora sou eu. Não fique entre a mulher e o seu Porsche. É a minha vez. Quem vai comigo, senta aqui. Você vai comprar sorvete? Compro. Então eu vou. Eu vou. Mas ele ia tomar sorvete. Por mais que eu não queira. Tá bom. Beleza. Vai. Olha, eu posso ir sozinha. Eu posso ver. E talvez eu nem volte, viu? Ah, se alguém tem que ir, então eu vou. Eu vou. Não é aconchegante aqui? Eu tô com medo. Pronto. Pronto? É hora do test drive. Beleza, vambora. Há quase 50 anos, o Robert veio pros Estados Unidos e comprou o carro dos sonhos, um Porsche 35663. Com o passar do tempo, a família e o trabalho se tornaram prioridades e o sonho dele ficou pra trás. Este nosso pequeno Porsche ofereceu um desafio atrás do outro, mas ele está pronto pra todo mundo ver. E a pergunta que eu faço agora é, vocês estão prontos, hein? Pronto, Robert, é com você. Quando o Rick saiu da garagem com ele, eu disse, cuidado, Rick. Foi surreal. Eu nunca tinha visto o carro desse jeito. Parece que ele acabou de sair da fábrica. E aí? Eu adoro ele. Abraço. Abraço. Ele não funcionava há tanto tempo que pra mim foi um alívio, sabe? Pode dar uma olhada, cheguei mais perto. Por dentro ele estava ótimo, apesar das buchas da alavanca do câmbio estarem presas com fita isolante que foram trocadas. E como o carro estava parado há meio século, nós tiramos o tanque de combustível, limpamos e ele ficou novinho em folha. Então, bora mostrar como o motor ficou, Bruno? Nós demos um tapa no carburador porque ele estava parado há um tempão e nós pusemos um sistema de ignição eletrônica. Ele até parece zero. É, e trocamos amortecedores e nas rodas dianteiras os freios são a disco e as rodas desse Porsche são novinhas. E aí, vocês gostaram? Sim! Muito lindo! Dirigir o carro pela primeira vez foi uma experiência surreal. Ter o meu pai ao meu lado, poder trocar as marchas e virar o volante foram a realização de um sonho. Obrigado pelo ótimo serviço. Agora só falta descobrir se ele é veloz.